Somos os escombros do vosso sonho, Profunda dor neste existir sem viver, Contradição em ser triste e risonho, Amor, ficção, da fé sem crer. Nos serve a palavra como eucaristia, Da luz, amiga, se faz escuridão. Em vinho, cordeiro e cruz, Sangra a poesia, Fome, nos serviram em dou o pão. Na cruz a salvação não nos quis, Se breve o viver, longo ser nada. Ao céu busquei amor que mal quis, Sonhos abortíferos, ventre canibal, Ferrugem como guia da palavra amada, Solitária geração, a marca da almoçal. Amor, 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 amor.